Fala seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e hoje eu quero falar para você a coisa que mais me impressiona na minha vida, no mundo inteiro, que me impressiona desde que eu sou criança e isso nunca mudou em mim, porque é algo que realmente faz diferença na minha vida e eu queria mostrar para você o que é, então eu tenho aqui uma pinça, eu vou mostrar para você, tipo assim Caralho, você tá ligado, o que é isso aqui velho? Olha com atenção mano, isso aqui maluco, é uma semente de melão, aquela fruta, melão, melão, isso aqui ó, isso aqui, então o que me impressiona cara, de verdade, me impressiona o seguinte mano, você pega um bagulhinho desse aqui, tá ligado, uma sementinha dessa aqui, aí você pega, isso aqui joga na terra velho, puf, joga na terra e coloca um pouco de água, saca? Passa um tempo, essa sementinha ela vai brotar né, um brotinho, tipo assim ó, um broto lá né, aí esse broto começa a se desenvolver, a criar raízes para baixo, começa a crescer e tal, vai se ampliando, ampliando, aí ele dá as flores né, e depois ele gera o fruto, então nasce um melãozinho desse tamanzinho, ela vai passando um mês, dois meses, o melão vai crescendo, crescendo e se torna um mega do melão, prontinho para você comer, cheio de nutrientes e extremamente saboroso cara aí outra coisa que me impressiona também mano, que eu quero perguntar para você né, porque, tipo assim, você sabe né, eu não sei, outra coisa que me impressiona é o seguinte cara, deixa eu cortar aqui para mostrar para você, deixa eu pegar aqui ó, como que é possível, certo? Como é que é possível, uma sementinha dessa aqui, esse bagulhinho aqui, tá vendo? Esse bagulhinho, como é que é possível se transformar num bagulho desse aqui, entendeu? E aí velho, você pega esse bagulho aqui mano, você pega um pedaço de melão e você come. Hummm, mano, o bagulho é doce velho, como é que pode mano, como é que pode? Olha que sabor delicioso mano, puta que delícia cara, ele é molhadinho, tá ligado? Tipo, parece que tem uma água com açúcar aqui dentro. Hummm, nossa, olha, parece mel, tá ligado? Aí velho, eu fico pensando é o seguinte, o maluco chega, pega toneladas e toneladas de veneno, né, agrotóxico, vai lá e borrifa em cima do melão. Milhares de toneladas, porque são milhares de quilômetros de plantação, né? E a maioria desses agrotóxicos estão proibidos no mundo todo. Mas o Brasil é um dos poucos países do mundo em que o agrotóxico é permitido na plantação. Esses que são proibidos, né, são permitidos aqui na plantação. Mas mesmo assim, a terra é tão boa, tão boa aqui no Brasil, que ela consegue, eu acho que, filtrar uma parte desses agrotóxicos, né, pra poder produzir uma fruta tão maravilhosa igual essa aqui, que é o melão, mano. Que é uma das frutas que eu mais gosto na minha vida. Não é que eu mais gosto, mas é uma das que eu mais gosto. Olha que delícia que é isso aqui. Hummm. Cara, esse fichinho deve ser perfeito, mano. Como é que é possível, né? Fora isso, tem uma outra. É maçã. Tá, quer ver, ó? Vou dar um exemplo pra você. Outro exemplo. Tá vendo isso aqui, mano? É a semente de uma maçã. Você joga na terra, hummm? Ela vai virar uma árvore. Lotada de maçã. Forrada de maçã, macieira, mano. Aí o maluco vai lá, pega a maçã, tá ligado? Mergulha a maçã na parafina. Pra ela ficar brilhando por fora. Aí você vai lá, compra a maçã. Achando que ela não, só acabou de ser colhida, né? Mas não. Mas eu vou colher da maior cara. Mas a natureza é tão competente, né? Tão responsável. E ela consegue preservar a fruta ainda por um tempo. Mesmo o homem querendo enganar o outro homem pra poder obter lucro. Só isso? E a natureza consegue ser mais inteligente, mais esperta. Eu não sei como, né, cara? Mas eu sei que é muito bom também. Como é que é possível um bagulhinho desse tamanzinho, uma sementinha dessa aqui, virar uma árvore e dar uma fruta dessa aqui pra alimentar a gente e manter a gente vivo. Eu não como a casca, tá? Porque não como a casca da maçã porque eu estava comendo parafina. Mano, olha o sabor da terra. Cara, isso aqui é muito gostoso. O que inventou isso, mano? Só pode ser de Deus. Não foi pra pessoa, mano. Se liga nessa parada, velho. Banana. Cara, isso aqui é muito gostoso. É muito bom, é maravilhoso. Como é que é possível, né? Tem uma outra coisa, mano. Isso aqui, ó. Se liga, velho. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Laranja, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra você. Tá vendo isso aqui? É o caroço de uma laranja, mano. Saca? Aí, tipo assim, como é que um caroço de uma laranja pode se transformar numa árvore que dá, tipo assim, 300 laranjas, velho? Com tantos outros mil sementinhas que você joga na terra lá e depois ela se transforma em outras árvores e lá milhões e milhões. Você vê como não tem problema de alimento no planeta Terra, mano? O problema é que nós é que estamos vivendo errado, mano. Esse papo de morar na cidade, morar em apartamento, morar em prédio, trabalhar na indústria, e esquecer de fato quem é você, um animal que mora no planeta Terra, igual a todos os outros animais que moram aqui no planeta Terra, e aí você se desconecta da natureza e vai viver de escravo trabalhando pra pessoas que estão usando você pra viverem bem, porque elas se alimentam disso daqui. Hum... Ah, olha. É cítrico. Hum, muito bom, mano. Os caras que se alimentam disso daqui... São os mesmos caras que foram capazes... Olha, eu tô babando aí, ó... De criar o peixe no latado, mano. Atum em lata. Esse bagulho aqui, ó, por exemplo, vai vencer em 2023. Quando que na natureza tem um produto que vai vencer tantos anos depois? Nogar nenhum. Então, esquece a marca, tá? Esquece a marca disso daqui, ó. Porque todos são iguais. Porque é o que tem aqui em casa. Então, é tudo conservante. Tudo conservante. Você pega, tipo assim, ó... Leite em caixinha. O cara que se alimenta disso daqui, disso daqui, ó, nessa fruta, melão, por exemplo, Entendeu? Não come leite em caixinha. Entendeu? Ele cria. Ele criou o leite em caixinha. Mas ele mesmo não toma. Você acha que o dono da... 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 Da fábrica de cigarro, o Felipe Morres, ele fuma? Eu acho que não, né? Dá o que os acusados acham que ele fuma? Eu também acho que não. Você acha que... O dono da fábrica de Coca-Cola toma Coca-Cola? Hã? Eu acho que não. Você acha que ele dá Coca-Cola pros filhos dele? Eu acho que não. Eu não sei, né? Mas eu acho que não, entendeu? Então... O que a gente precisa fazer? Mudar o nosso conceito de pensamento. Hum? No próximo vídeo, talvez eu apresente pra vocês um projeto muito legal. Um projeto de... Amor na Terra. Um projeto de transformação da consciência humana. Uma coisa muito bacana mesmo. Que vai ajudar você a viver melhor, cara. Ajudar você a ser uma pessoa feliz. Uma pessoa de bem com a vida. Vai te curar na depressão. Vai te arrumar um trabalho, entendeu? Vai ser algo que vai fazer a sua vida ter sentido, entendeu? Porque hoje milhares de pessoas não têm sentido. Elas estão simplesmente trabalhando e vivendo roboticamente. Como se... Sabe? Forçadamente. Na esperança de que amanhã ela vai ganhar na loteria. Mas ela sabe que no fundo ela não vai. Porque até ela sabe que no fundo isso aí é meio que manipulado o resultado dos jogos, entendeu? Aí você vai poder comer uma saladinha dessa aqui, mano. Você liga uma alface, velho. Eu amo alface, mano. Hummm. Olha o que é crocante, ó. Hummm. Quem que fez isso, mano? Desculpa. Foi a natureza, tá ligado? Aí vem um maluco e cria o peixe lata, mano. Peixe latado, bem-te-latado. Vem esse bem-latado, bem-delatado. Sendo que na realidade... Hummm. Hummm. Alface com maçã. Verduras com frutas, mano. Como aqui você vai... Isso é muito bom. Você vai entender, ó. 46 anos, cara. Não liga na minha pele, mano. Tudo bem. Tem um pouquinho de olheira. Tá mais tempo que eu já meia descendência árabe. É isso, mano. Eu não tenho doença nenhuma. Por quê? O homem é produto daquilo que ele come. Não se você vai no fast food. Você vai pegar uma comida que acabou de sair lá. Feita com óleo. Frita no óleo. Eu não como óleo. Nem fudendo. Óleo de fritura, sabe? Não. É banho de corpo. Ou se não, se eu não estiver, eu não como. Entendeu? Prefiro ficar na minha... Hã? Na minha fruta. Na minha frutinha. Tá muito bom, né? Hummm. Tá? Tá aí. Quando você der uma refeição assim, você se torna uma pessoa diferente. Uma pessoa que consegue captar as energias do cosmos. Entendeu? Consegue enxergar as coisas de um jeito muito diferente. Consegue ficar vendo. Até conversando com os espíritos, mano. Não sei o que é verdade. Porque o seu corpo, ele está energeticamente limpo. Uma energia pura. Uma energia limpa. Entendeu? Bom, pessoal. Então é isso. Você hoje ficou sabendo o que me impressiona na vida. O que me impressiona é como que uma sementinha desse tamanho pode se transformar em uma fruta tão deliciosa que nos mantém vivos na terra, mano. E como que depois a gente vai lá, mata tudo isso daí, passa com o trator em cima, constrói prédios e casas, etc e tal. E ainda joga vendendo em cima disso tudo e depois o que sobrar a gente come. Não, tem que ser meio burro, né? Ou não? Bom, fica aí minha pergunta pra você. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal. Dê um joinha. Compartilha o vídeo se você quiser ou não. E se você quiser que eu fale do projeto, você escreve aí nos comentários. E se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, o link tá aí embaixo. É só você entrar e se pronto, já tá lá dentro. Só tem um maluco lá dentro. E acho que é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.